Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês nesta sexta-feira? Como é que vocês estão? Bora pra mais uma edição do Todd News, onde eu vou te antenar em relação às últimas notícias desse esporte maravilhoso chamado futebol. Mas antes, me permita te lembrar que esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer sempre saber as últimas notícias, transferências, placares e outras coisas mais. Ele é grátis, está disponível pra Android e iOS, faça o download pelo primeiro link da descrição. E agora, vamos logo pro vídeo então, solta a intro! Bora começar então vendo o que aconteceu ontem nos últimos dois jogos que completaram a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 3x0. Alan Franco tocou na saída de Thiago Volpi para marcar esse belo gol. Após leve toque de Johan, Alan Franco foi lá e marcou o segundo do Atlético. E no final da partida, Jair de cabeça fez o terceiro do galo. O esporte visitou o Grêmio e venceu por 2x1. Patrick pegou de primeira e abriu o placar com este golaço. Iago Maidana de pênalti fez o segundo. E Pepe, logo depois, diminuiu para o tricolor gaúcho. O Internacional é líder com 16 pontos, seguido por São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco. Lá no Z4, temos Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense e Goiás. E mais uma vez, o VAR foi assunto ontem. Após o gol de Luciano ser anulado por impedimento, a torcida foi à loucura nas redes sociais. E até o atacante Trelles mostrou a sua indignação no Twitter, falando Impedido não sei aonde, VAR. Pelo lance do replay, Júnior Alonso e Luciano aparentam estar na mesma linha. Mas o árbitro de vídeo e o do jogo revisaram o lance e constataram que o lance foi irregular, anulando o gol de Luciano. Alguns comentaristas falaram que por outro ângulo, talvez o joelho de Luciano estaria um pouco mais à frente. Na tua opinião, o lance foi bem anulado, não foi? Eu só sei que o VAR, toda rodada, tem uma polêmica. Toda rodada, o VAR tá dando ali o que falar, né? Na tua opinião, foi bem marcado ou não? O Botafogo anunciou a chegada do volante Carlos Renteria ontem nas redes sociais. O jogador de 25 anos estava livre no mercado após deixar o Tolima e assinou um contrato com o time carioca até agosto de 2022. Apesar do contrato ser de dois anos, o jogador tem cláusula de liberação após o fim deste campeonato brasileiro. Ele já fez os exames médicos e deve ser integrado aos treinos neste final de semana. O atacante Evan Nilsson, um dos destaques do Fluminense na temporada, recebeu na última semana uma proposta do Grupo City, mas agora ele recebeu outra proposta lá do Crystal Palace. A venda pode se concretizar nos próximos dias e nela o Fluminense teria direito a 30%, já que o jogador de 20 anos pertence ao Tom Benci. De acordo com o Globesport.com, a torcida do Fluminense não precisa se preocupar em perdê-lo agora, já que na proposta do Palace está estabelecido que ele ficaria emprestado no Tricolor Carioca até o fim do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras anunciou ontem a renovação de contrato de Gabriel Verão, que completou 18 anos. O jogador estendeu seu vínculo até dezembro de 2024 e agora passa a ter uma multa recisória na casa dos 60 milhões de euros. Logo após a assinatura, Verão falou, abre aspas, É o melhor presente que recebi em toda a minha vida. Estou muito feliz e motivado. Agora é dar continuidade ao trabalho e mostrar o meu melhor. O Palmeiras é gigante e tem uma estrutura que dá tudo o que o atleta precisa. Fecha aspas. E a torcida do Palmeiras já está fazendo movimento nas redes sociais, pedindo a saída de Vanderlei Luxemburgo e a chegada de Miguel Ángel Ramírez, técnico que vem fazendo um ótimo trabalho no Independiente del Valle. Inclusive, o nome do técnico chegou a ficar ontem em outros assuntos mais comentados do Twitter. Mas, por enquanto, o presidente Maurício Gagliotti continua bancando a permanência de Vanderlei Luxemburgo, apesar de alguns membros da cúpula Alviverde estarem insatisfeitos com o trabalho feito. O Palmeiras joga contra o Bragantino no próximo domingo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e uma vitória é fundamental para que o trabalho de Vanderlei Luxemburgo continue no clube, tá bom? Se ele não continuar, a gente sabe qual é a preferência da torcida Alviverde. E ela é Miguel Ángel Ramírez. Agora que eu já falei do Brasil, me permita te lembrar de deixar o like, martelo o botão do joinha porque ajuda pra caramba. E também aproveita pra se inscrever, faça parte aqui da Família Todd, ativa o sininho pro YouTube sempre te notificar quando sair um vídeo novo e você fica atualizado em relação ao futebol aqui no Brasil e também lá na Europa. Agora, vamos ver o que aconteceu ontem lá na Liga das Nações. Ontem tivemos vários jogos pela Liga das Nações, cujos placares estão aí na tela e eu vou dar destaque para dois jogos, Alemanha e Espanha que ficaram no empate em 1x1. Timo Werner abriu o placar para o time alemão e nos acréscimos José Gaia empatou o jogo. E o segundo jogo que eu vou dar destaque é em que o País de Gales venceu a Finlândia por 1x0 e o único gol foi marcado por Kiefermoor. O Grupo City comprou mais um time na Europa e dessa vez o alvo foi lá na França. Ontem o grupo anunciou a aquisição do Troye que disputa a segunda divisão do Campeonato Francês e agora o grupo chega a um total de 10 times ao redor do mundo. A última vez que o Troye disputou a primeira divisão lá na França foi na temporada 2017-2018 e agora com os investimentos que serão feitos, o grupo já espera o retorno à elite do campeonato. O Paris Saint-Germain teve mais três jogadores infectados com Covid-19 mas destes o único confirmado foi de Marquinhos. Segundo a imprensa francesa, os outros dois seriam Keylor Navas e Mauro Icardi já que os três passaram a folga lá em Biza com Neymar, Leandro Paredes e Ângel de Maria que também estão infectados com coronavírus. A Ligue 1 ainda não se pronunciou se o jogo contra o Lens no dia 10 será adiado. Foi capa do jornal Esporte que após as reuniões de ontem com José Maria Bartomeu se mostrando irredutível em relação à saída de Lionel Messi o argentino está propenso a cumprir o seu contrato até junho de 2021 e depois sair amigavelmente no Barcelona já que a equipe catalã exige o pagamento de 700 milhões de euros que a multa rescisória para liberá-lo valor que nenhum time pode desembolsar o que torna impossível a saída de Messi nesses termos. O jornal italiano Corrieira Della Sport vai mais além e publica que se Messi ficar Suárez também tem grande chance de continuar no Barcelona já que uma das exigências para que Messi fique seria se o uruguaio também continuasse. Lembrando que Suárez já acertou os termos pessoais com a equipe da Juventus e só está faltando a rescisão de contrato com o Barcelona como eu falei para vocês, o Uruguaio pede 25 milhões de euros para rescindir o contrato e o Barcelona não quer pagar nada agora tem toda essa novela Messi que pode ficar assim na equipe e aí Suárez também poderia ficar como eu falei para vocês, o Barcelona quer os 700 milhões e não tem negociação, mano eles não aceitam aí chegar num acordo para baixar o valor eles falam que aquela cláusula de Messi sai de graça já expirou, não tem como ou paga 700 milhões ou fica na equipe catalã então aí a imprensa está falando que Messi pode continuar mais uma temporada e poderia até já firmar um acordo com o City para ir em junho de 2021 chegar lá na equipe de Pepe Guardiola vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela Lionel Messi, Barcelona e agora até Suárez Dani Olmo que chegou na última temporada no Leipzig pode ir embora nessa janela isso porque o jornal Sport Build informou que o Real Madrid mostrou interesse e fez uma sondagem junto ao clube alemão de acordo com a publicação o time merengue estuda apresentar uma oferta na casa dos 40 milhões de euros para contratar Dani Olmo Felipe Anderson é o próximo brasileiro na mira do técnico Mikel Arteta para reforçar o Arsenal segundo a Football Insider o treinador já teria pedido a sua contratação e o West Ham está disposto a liberá-lo o jornal Mirror vai mais além e informa que o atacante já foi oferecido à diretoria dos Gunners por seu empresário após saber o interesse a publicação informa que o negócio pode sair por empréstimo de uma temporada com os Gunners pagando 5 milhões de euros pela cedência Kai Havertz pode ser anunciado pelo Chelsea já neste final de semana isso porque o jogador hoje de manhã foi autorizado a deixar a concentração da seleção alemã e viajar para Londres para fechar a sua transferência inclusive o Bayern Leverkusen hoje de manhã confirmou nas redes sociais que Havertz está a caminho da Inglaterra o negócio deve ser fechado por 100 milhões de euros onde seriam pagos 80 milhões de euros à vista e mais 20 milhões por metas alcançadas pelo menos é o que informa a imprensa inglesa lá no Stanford Bridge o jogador já tem um contrato pronto esperando para assinar até 2025 bom galera essa daqui foi mais uma edição do Todd News eu espero que vocês tenham gostado comentem sobre tudo beleza? falem aí o que vocês acham de Dani Olmo lá no Real Madrid será que ele teria espaço ainda mais com o Martinho Odegar que já voltou para a equipe merengue comentem também sobre Felipe Anderson lá na equipe do Arsenal e o que vocês acham que vai dar no final essa novela de Messi e Luiz Soares será que eles vão continuar no Barcelona? será que eles vão embora? qual que é a tua opinião? não se esqueça também que eu estou fazendo live lá no Facebook todo dia a uma e meia da tarde jogando muito jogo batendo muito papo com vocês beleza? e também eu tenho meu canal de games os links estão na descrição também no primeiro comentário fixado tamo junto galera valeu pelo apoio boa sexta-feira falou e aí o Transcrição e Legendas Pedro Negri